Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Nível 2 musical, vem aí, nome da corporação, Fanfarra, da Escola Estadual Professor Carlos Bairro, Grupo BMFC, Sigra, Manecme, Cidade, Salvador, Bahia, data de fundação, 10 de maio de 2010, Presidente, Sirene Pirelles, Regente, Cleito José Pirelles, Corregente, Jorge dos Santos Bacelar, Dirigentes, Cláudio José de Abreu, Letícia Rodrigues, Paulo Oliveira, Wilson Júnior, Comandante Mó, Major, Wilson Júnior, Coreógrafo, Trabalho em Conjunto, Baliza, Ellen e Jennifer, agradecimento! O Grupo BMFC vem, por meio desta, expressar sinceros agradecimentos, primeiramente a Deus, por ter nos ajudado a superar nossos obstáculos, ao nosso diretor, professor André, aos nossos pais e membros da nossa corporação, por acreditarem cada vez mais em nosso trabalho. Frase, não desista do seu sonho, enquanto a vida e força há esperança, a oportunidade é para todos, a única diferença é que alguns se dão o direito de viver as oportunidades, buscando, lutando e não deixando o desânimo tomar conta do seu eu interior. A perseverança é a chave da conquista, persevere, acredite, com vocês, pra vocês, Fã Necbi, em julgamento! A esperança é a chave da conquista, persevere, acredite, com vocês, para todos, A esperança é a chave da conquista, persevere, acredite, com vocês, para todos, A esperança é a chave da conquista, persevere, acredite, com vocês, para todos, A esperança é a chave da conquista, persevere, acredite, com vocês, para todos, Tchau! 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 Esse é o décimo, Simão Fancão, realização, Prefeitura Municipal de Teneias, Prefeito Pitágora, a CBFFB, apoio, Deus da Bahia e B14. Legenda por Sônia Ruberti